Que levante a mão quem está escutando Eu, 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 eu Que levante a mão quem está escutando Eu, 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 eu Que levante a mão quem está olhando Eu, 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 eu Que levante a mão quem está sentado Eu, 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 eu Que levante a mão quem está escutando Que levante a mão quem está de pé Que levante a mão quem está dançando Que levante a mão quem está pulando Que levante a mão quem está